Salve nerds galera no vídeo de hoje Marotaisen capítulo 24 cara Qual o nome desse capítulo aqui que eu cheguei aqui agora nem sei mano Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Qual que é o nome do capítulo A Magia da Rainha, beleza, antes que eu me esqueça né Enfim, vamos lá, sem maiores enrolações vamos embora pro vídeo Lembrando que eu não posto as imagens por questão de direito autoral tá Então abre aí uma página paralela, vem acompanhando comigo E vamos falar então desse capítulo aí, a gente começa primeiramente com as capas né Que saiu um monte de capinha aqui junto pelo que parece na postagem E tivemos aí a capa da Maria Antonieta e da Catarina né Catarina na forma de espada né E a Maria Antonieta na forma de loli, é isso aí que tem pra hoje Tem uma outra variante aqui, beleza, que é, essa aqui é boa Literalmente essa aqui é boa É a capa da Matahari com a Mary Reed né Que foi tão rápido que não precisou nem de capa Não precisa, foi tão rápido a luta né Rapaz, mas esse traje da Matahari é de matar mesmo Aí fica difícil, rapaz O negócio é bom hein, é bom, é bom, é bom Nunca, nunca, nunca critiquei a arte desse, desse mangá aqui Nunca vou criticar É, depois tem uma outra capa ainda Você não, é de onde que sai, isso aqui tá numa revista, não é Deixa eu ver aqui É, Xenox Comics Nossa, é, pô, lembra um pouco, acho que o nome da revista do, 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 do Chumaço no Valkyrie Eu acho que é Xenim Comics, eu acho deles, não é Alguma coisa assim, me corrijam aí depois Mas é alguma coisa nesse sentido aí Aí tem mais uma capa aqui, através de, é, capa dupla né Que mostra aqui, de um lado, a Maria Antonieta e a Rimiko É, encarando aqui, a Cleópatra e a Catarina né Beleza, caramba Vou pular aqui mais umas páginas, beleza Agora vamos falar do conteúdo do mangá Parece que a gente tá aqui, vamos lá A gente começa aqui então com a Lirito né Parece que, é, entendemos algo errado A habilidade de Maria Antonieta é invocar uma guilhotina Era isso que pensávamos No entanto, o que significa isso? Maria Antonieta invocou cães E graças a esse ataque inesperado, Catarina segundo foi E aí mostrou aqui né, os olhos dela jorrando sangue né Pelo menos um olho no caso Achei legal a expressão da, da Rimiko né Percebendo que a Maria Antonieta enganou a galera né Aí ela já tá com uma carinha aqui tipo Ah, roubando meu trabalho, aí Quem tem que enganar os outros sou eu, caramba Para de roubar meu trabalho, pombas Interessante E a Maria Antonieta por cima da carne seca aqui né Oho, parece que até um rei tem sangue vermelho, não é mesmo? Olha aí né Pois é, os olhinhos brilhantes ali, ficou muito engraçado Aí tem aqui a Kiskil né Acompanhado aí das guarda-costas da Agrat Parece que é exatamente isso É a Kiskil aqui falando Parece que aquela guilhotina não é a única coisa que a magia de Maria Antonieta pode fazer Se minha teoria estiver certa, a magia dela é o medo E a condição para os invocar é ela tê-los superado Resumindo A magia de Maria Antonieta é E aí os... Maria Antonieta com os dedinhos para cima ali A capacidade de materializar algo Que a mesma temia e conseguiu superar Cara, essa descrição me faz muito pensar Que ela vai conseguir Spawnar uma competidora Em algum momento É muito difícil não chegar nessa conclusão, cara Tá muito na cara Podemos chamar essa habilidade de A imagem mental da rainha Beleza É, francamente nem mesmo eu sei o que pode acontecer agora Mas, olhem lá A grande Tzar Não vai dar brechas tão facilmente outra vez, né A gente vê aqui então Focando agora na Catarina Que ela tá um pouco apreensiva, né Mas ela se mantém com um olhar bastante firme, né Sobre o que ela, tipo, ela não quer baixar a guarda, né Pra Maria Antonieta Não tá desesperada nem nada do tipo Ah, e aí continua aqui o deboche, inclusive da Maria, né Oh, parece que você está sendo bem cautelosa agora Espera, não me diga que você está com medo É isso? A grande, né Debochando aí, desafiando também A inimiga, né Se for esse o caso E aí ela vai pra cima então Da Catarina de novo, né Eu mesma terei de ir até você Partiu pra cima, beleza E a Lilito aí comenta Maria Antonieta está avançando contra a Catarina Aquela sombra está cercando ambas Parece que Catarina segunda está mais preocupada com Essa sombra, né Ela está olhando pra baixo especificamente, né Ah, sabe Uma certa vez Tinha algo que eu achava bem assustador Magia Como é que é? Magia pura Imagem mental da rainha Chicote da obediência Ih, rapaz E aí a galera na plateia Aquilo é um chicote? Caramba É Óbvio que é, né Caramba O pessoal, tipo, caraca, né Tudo bem que eles estão vendo de longe Mas nem tão longe assim, né E aí a Maria continua aqui Quando eu era criança Eu vi várias pessoas sendo disciplinadas por ele Vocês sabem do que ela está falando, né Até mesmo minha querida mãe tinha medo dele Tenho certeza que você recebeu uma disciplina Você nunca recebeu uma disciplina dessas Certo, a grande, né E dá-lhe Preparando aqui uma chicotada, né E vai atacar pelo ponto cego Eita Vai pegar justamente na parte ali que ela está machucada Não está vendo, né E aí a Catarina parece que percebeu Droga Ela só pode estar mirando no meu ponto cego E aí ela Dá uma esquivadinha ali Meio que na cagada ali E o chicote passa direto E aí a Maria Uau Deduzir que estava mirando no ponto cego E ainda ter tempo de esquivar Não é tarefa para qualquer um Mas você deveria saber que Golpear não é a única função desse chicote Ele também pode cercar o oponente E assim neutralizar qualquer movimento Que E aí de repente brilhou ali a roupa da Catarina E ela já Fatiou o chicote Acabou com o chicote Eita Foi na hora Caraca Ela alterou para o modo de espada E cortou totalmente o chicote Que isso, velho E aí a Maria Ué O que? O que aconteceu, velho? E do nada aqui A Catarina se aproxima Para dar uma espadada aqui na Maria Mas Algo impede o ataque dela Alguma coisa saiu das sombras ali E ela fica indignada, né? O que? O que é isso aí? E aí alguma coisa passou por ela E deu um cortezinho ali no ombro Ah, que droga Isso é Um falcão Eita, pô Um falcão, um pássaro Vejam Aquilo ali no céu É um falcão Cara, maneiro O pássaro pousa ali na No que sobrou da arma da Maria, né? Bem legal Pô, maneiríssimo Todos no palácio Sempre gostaram muito Da falcoaria Eu simplesmente Nunca entendi essa paixão Já você Por outro lado Né? Ver um falcão assim Deve te trazer Várias recordações E aí Manda o O bicho aí Para a Catarina, né? Magia pura Imagem mental da rainha Falcão Beleza Só vai mudar o O nome final, né? Basicamente aí Dos poderes da Maria Vamos lembrar disso E o bicho ia Para cima aí Da Catarina Mas Ela já acabou com a graça, né? Virou ali No modo atiradora E deu um balaço No pássaro Caraca Não sobrou nem corpo Uma ave de rapina Você não esperava Que isso me acertasse Não é? E aí a Maria responde Claro que não Olha aí, ó Aí, ó Agora virou um martelo imperial Ela tirou um martelão Olha lá o SOP Caraca Ela pulou com o martelão Do nada Que loucura, bicho É grande, hein? Caraca Outra arma Dessa vez é um martelo E aí a Joana Que percebeu, né? Então a intenção dela Era atacar através Do ponto cego De Catarina mesmo, né? E ela sentou-lhe Um marretão Caramba Não deu tempo Aparentemente ali Da Da Catarina ver, né? Caramba E foi um impacto violento Espalhou o vento Por toda a arena ali A Lilito quase voou Ali da pedrinha flutuante dela A Kisco aqui também Tá quase voando, né? E comentando Esse martelo Provavelmente apareceu Por conta Do marido De Maria Antonieta Luiz É Décimo Sexto Aparentemente Ele tinha um hobby De fazer cadeados Dizem que até mesmo No palácio Tinha um ferreiro Beleza Invocar medos Que se supera Apesar das suas limitações É uma magia incrível Mas Olha só O martelão Tá enterrado Tipo No meio da fumaça Sei lá Que doideira é essa? Isso ainda não vai derrotar A grande Tizarra, né? E aí a gente vê Que a Catarina Bloqueou a marretada Com O Aquele modo Equestria Por assim dizer, né? Com aquele modo Cavala Dela, né? Caraca, velho Ela deu um socão Nossa Ela bateu Com tudo No martelão E tipo Os punhos dela Tá sangrando, né? Ela machucou a mão Ali no processo Mas ela quebrou O negócio Tá trincando Nossa Ela explodiu Completamente Explodiu completamente Aí o negócio Sobrou o cabo Nas mãos ali Da O cabinho Na mão da Maria Antonieta Que loucura, bicho Caraca Que insano E aí a Lilith Comenta aqui O martelo Foi totalmente destruído Catarina Segunda Simplesmente Deixou o martelo De Maria Antonieta Em pedacinhos O ataque surpresa De Maria Antonieta Foi em vão Frente a terceira Vestimenta mágica De Catarina É, rapaz Ela realmente Apesar de ter perdido Aí um olho Tá bem Ciente aí Das possibilidades Né? E aí ela falando Aqui inclusive Né, Catarina Imagem mental Imagem mental da rainha Não é? Eu posso sentir Sua vida Em cada uma Das suas formas Apesar de Remeterem A memórias Negativas Suas Sua magia É bem nobre No fim das contas Ela é uma Boa magia Mas eu já entendi Todas as características Dela Em primeiro lugar Você expande Aquela sombra E dentro Dessa área Você faz As suas invocações Em segundo lugar Para que faça Outra invocação Você deve esperar Um certo tempo A menos Que ela seja Destruída Em terceiro lugar Não importa Que invocação Você faça Ela não dura Muito mais Do que uns minutos Ou seja Ela não é Tão versátil Como aparenta Tá explanando Como é que funciona A magia Da 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 Marianto Nieta Na lata Tá ligado? Caramba O melhor jeito De usar ela É em ataques Surpresas Mas é inútil Se for um oponente Que já sabe disso Além disso Como sei que você Mira no meu ponto Cego Eu posso prever Cada ataque seu Enfim Não importa O que você faça Será inútil Contra mim Pois a magia De Catarina Grande É a adaptação Faz sentido Pior que faz sentido Pra caramba Não importa O quanto se esforce Ou que a habilidade use Minha magia Ainda será superior Caraca Aí Aí ela atropelou Caraca Atropelou bastante Até a Grat Sorri Caraca Ela sabe Que a mina Tá certa Tá ligado Caramba Sacanagem Essa é a nossa Grande Tissara Que comenta aqui Um cara na plateia Beleza E aí Aqui Parece que Também julgamos Errado Catarina Segundo A força A força de Catarina Não está em sua magia As vestimentas Mágicas dela Não passam De meios A verdadeira Força Dela Está em sua Capacidade De analisar O inimigo Ela sempre Tem a resposta Perfeita Para cada Ação Do oponente Ela é A estrategista Perfeita Por assim dizer Beleza Caramba É Rapaz Quem te viu Quem te vê E a Maria Toneta ficou de cara no chão Literalmente de cara no chão Você está certa Minha magia Só funciona Com ataques Surpresa E eu também Não sou forte Suficiente Para encarar Você de frente Você é muito forte Como se não fosse suficiente Sua magia Ainda é melhor Que a minha Mas Já que é tão forte Tente se adaptar A isso Vovózinha Miserável E aí tem uma nota aqui Lembremos Que mesmo Que não pareça Catarina Segunda Tem 67 Anos Caraca Sério Caramba Tem Tem Como assim Caramba Quer dizer Em comparação com a Maria Antonieta Acho que faz sentido Porque Faz um Tipo assim Ela veio antes ao poder Em relação a Maria Antonieta Então ela já devia estar no poder Um bom tempo Quando a Maria ainda era pequena E tal Caramba Então realmente Ela deve ser uma Uma Kogar de respeito Rapaz E aí a Lilitho aqui Comenta Parece que a Maria Antonieta Está estendendo Sua sombra Outra vez Não Não é só isso Ela está Se espalhando Isso mesmo Ela está se espalhando Cada vez mais Uou Aquilo é É grande Comenta aqui A A Lilin e a Lilith Né E realmente Ela fez uma sombra gigantesca Na arena Né Caramba Ela fez ali um Quase que um buraco Né É uma sombra Caramba Bizarro É realmente muito grande Esse buraco Né Essa sombra gigante Né E cercou completamente A Katarina Né Ela tem uma área bem grande Agora para atuar ali Aparentemente Né E aí a Katarina Droga De que lado você vai Atacar Né Ela perdeu essa noção De espaço que ela tinha antes Né Frente Atrás Esquerda Direita Vai mirar no meu ponto cego Talvez ela conte Que eu pense nisso Ou talvez E aí alguma coisa Sai bem embaixo Ali da Da Katarina Né Ah droga Caramba Pimba Alguma coisa acertou ela Parece uma Uma pirâmide Não pera Que isso É tipo uma pirâmide No ano de 1792 Maria Antonieta Foi atacada E tirada do poder Após isso Ela foi mantida Sobre custódia E até o dia Em que seu destino Foi aí Definido Ela foi mantida Presa naquele lugar E aí a Maria Aqui O que houve? Achei que você tinha dito Que era superior Haha A real é que não há como Se adaptar a algo Que nem sabe De onde virá Tá aí Magia pura Imagem mental da rainha Torre do templo Ah é uma torre Caraca Que o teto Parece uma pirâmide Né Ela deu uma estocada Do nada Ali Gigantesca Na Na Katarina Do nada Que loucura Usou a O teto Ali Que tem tipo Uma Ah tipo Uma lança Vai no topo Ali da construção Deu tipo Uma empalada Nela Caramba Aquilo é Parece ser um tipo De torre E aí a Joana Que comenta É realmente Impressionante Que consiga invocar Algo tão grande Mas acredito Que isso tenha Um grande preço A se pagar Né E a gente vê Aqui que a Maria Antônia Tá arfando Ou seja Realmente Ela Gastou Bastante Do poderio Dela Droga Ter invocado Essa coisa gigante Esgotou quase toda A minha energia Mas era a única coisa Que eu podia fazer Para surpreender Katarina Segunda Depois Daquilo O provável É que Katarina Tenha sido arremessada No ar Na melhor das hipóteses Ela vai morrer Pela queda Ou até se feriu Ao ser acertada É Pô Se ela não se feriu Nisso É brincadeira Né Não importa Não darei chance A ela Eu irei acertá-la Com minha lâmina No momento Em que a chance Aparecer É isso aí Esse é o estilo Maria Beleza Ah Beleza Ela encara aqui A torre E tal Ué Cadê ela Né Cadê A pessoa subiu Mas não desceu Como é que é isso aí Né Caramba E aí De repente O lugar começa A torre Começa a rachar Começa a quebrar Caraca Que isso Começou a cair Os pedaços Em cima aqui Da Da Maria Antonieta Aqui Eita O lugar inteiro Caiu velho Que loucura Com a porta de pé Mentira Caiu também na sequência E da fumaceira Dos escombros Vem De boassa Catarina Segunda Simplesmente Ela tá com os dois braços Sangrando inclusive Né Caramba Velho E acho que ela tá Arfando também Isso foi Totalmente Inesperado Ela comenta aqui Eu até tentei Me adaptar Mas como você disse Não tem como Me adaptar Aquilo É por isso Que eu Apenas decidi Destruir Tudo aquilo De uma vez Ela simplesmente Só Dilacerando Tudo com as mãos Tá ligado Caraca Velho Que louco Só isso Ela simplesmente Foi bruta O bastante Pra passar Por cima De uma torre Inteira Caramba Apenas isso Cara A cara Da Kiss Que das outras Velho Cara Que que é isso Como assim Velho Maria E aí Vai ficar cara de bunda Virou poker face Vai vir de que Né Cara Aí a Catarina Chegou aqui perto Com aquele olhar Sombrio O que houve Maria Antonieta Não me diga Que está com medo Né Ó Mais um indício De que vai vir Chumbo grosso Aí ó E aí a A Antonieta Tenta aqui né Responder Calada Tenta acertar Ela com a foice Mas ela se esquiva Na forma de espada Ela trocou rapidão Deu vários furicos Aqui Várias tocadas Aqui na Maria Antonieta Pegou ela Nossa Já trocou Pra forma equestre Aqui Me tomou na cara Da Maria Antonieta E arremessou ela Na parede Da arena Caraca E Nossa senhora Destruiu a Maria Antonieta Caraca Ela é relativamente frágil Né Em comparação com a inimiga Aí né Maria Antonieta Não é tão resistente Então essa porrada Quebrou ela Literalmente Rapaz É Até a Lilith Que está narrando Ficou Parou pra 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 sentir o poder Do arremesso Aí Caraca Da Katarina Que loucura A Joana Também Meu amigo Que amasso Rapaz E aí a Kisskill Aqui comenta É Incrível Mesmo que ela Use três vestimentas Mágicas Não é como se o poder Não é como se o poder Fosse dividido em três Né Na verdade Cada um É supremo Em sua própria área E cada um Pode lutar De igual Para igual Contra qualquer bruxa Né Então tipo Quando ela troca De vestimenta Ela não está Perdendo status O status Só miga Para outro lugar Mas é no mesmo nível Né Não é como se ela Tivesse Sei lá Como se fosse um jogo de RPG Vai Ela tem Sei lá 75 pontos E cada traje Tem 25 pontos Cada Sabe Não é assim Ela tem os pontos Inteiros Em todos eles Só que é redistribuído Toda vez que ela troca É basicamente isso Rapaz Roubado E a Gratia Aqui até Fica feliz Quanta força Eu me pergunto Qual será O seu desejo Mal posso esperar Por isso Né Caramba É Realmente Tem essa A gente está esquecendo Nessa parte Né Caramba E aí a Catarina Então se aproxima Da Maria Antonieta Tá Né Destruída no chão Maria Antonieta Você lutou bem Sinto muito Mas eu devo vencer O Walpurgs E realizar O meu desejo Acho que isso É um adeus E aí Ela olha aqui Pra Maria Antonieta Parece que a Antonieta Tá Falando baixinho Talvez Ah E aí Então Ah Ela tá começando A falar francês Não vou saber Tudo que ela tá falando Não Vou Mas tem a versão Traduzida em baixo Né Ela tá falando Da pátria Avante Filhos O dia da glória Chegou Contra nós Da tirania O estandarte Ensanguentado É levantado E aí repete O estandarte É levantado Beleza E tipo Do nada Ela começou a cantar Uma espécie de hino Né Bizarrão E aí A Lilith E a Lilin Comenta aqui Ué Ela tá cantando Em um momento Como esse Que isso Né E mais aqui Parece que Sabe qual é Né Essa música Só que Ela não Completa A frase E aí A gente vai Ouvindo mais Do cântico Ouvis Nos campos Rugirem Estes Ferozes Soldados E aí Tipo Aí é Isso que Completa O hino Nacional Francês La Mercelize Alguma coisa Assim Não sei como É que fala Esse negócio Não Uma canção De determinação Para derrotar As forças Inimigas Que se aproximam Da França Para impedir A revolução A ela Porque teve Isso também Né Essa canção Foi criada Por aqueles Que executaram Maria Antonieta Ela tá cantando O hino da galera Que matou ela Né Cara Real Que doideira E aí Termina aqui Eu acho Com a frase Com ela cantando Né A parte aqui Vem eles Até vossos braços Degolar Vossos filhos E vossas mulheres Caraca Que hino Que merda De hino Hino muito otimista Inclusive Caramba E terminou assim Cara Que que ela vai aprontar Eu não duvidaria Cara Se ela mandar um Gagebunch Da inimiga Vai ser um negócio Muito irado Vai ser legal Mas talvez Ela Talvez ela Cria Todo o povo Que tava em volta Da cena da guilhotina Talvez Pode ser também Invocar todo mundo Que tava Que tava contra ela Naquela época Bem interessante Ou talvez O inimigo Na época Talvez Invasores E tal Interessante As possibilidades São muitas Aí Com Maria Antonieta Pois é E é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Os comentários De vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Nerds Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto